Quero cumprimentá-lo, parabenizar pela condução dos trabalhos, cumprimentar a Ana Paula, que ainda tive a oportunidade de cumprimentá-la, todos os vereadores aqui, Espino, Periquito, Wesley, Israel, Zé Brás, Ademir, Anderson, Josafá e os outros mais, Edson, Ney, os outros que inicialmente eu tive a oportunidade de falar um pouco mais cedo. Eu vim aqui com toda humildade, quando há três anos atrás fiz minha despedida naquela cadeira que o Espino está ali, eu pensei que não voltaria aqui com o intuito de sugerir alguma coisa ou de propor alguma coisa. Quando eu me despedi dessa Câmara Municipal, eu imaginei e saí com a sensação de dever cumprido, porque naquele momento era uma luta muito difícil contra uma banda antiga que tinha aqui em nossa cidade. Mas esse ano eu estive nessa casa pelo menos quatro vezes para debater assuntos de empreendedorismo, da construção civil e do mercado imobiliário. E me coloquei à disposição aqui hoje dessa casa para, com toda humildade, de coração, vereadores, vereador Espino, Israel, Flávio, que também é empresário, com toda humildade, de coração, eu venho aqui pedir a vocês que analisem três projetos muito importantes, são vários projetos importantes aqui nessa casa, mas três projetos muito importantes para o empreendedorismo dessa cidade, para a construção civil dessa cidade, que vocês tentem analisar ainda esse ano. Quem sou eu para sugerir data ou prazo para vocês? Mas já estamos vivendo de muitas indas e vindas, o vereador Rodson, que eu cumprimento aqui, experiente nessa casa, e muitas vindas e vindas desses projetos, que é o projeto EM61, 60 e a lei de acessibilidade. Presidente, encarecidamente, em nome de parte dos construtores da nossa cidade, hoje sou membro do Sinduscom, da Associação Construforte, somos mais de 150 construtores em nossa cidade, além dos construtores empresários, industriais, pessoas que estão tendo muita dificuldade com relação à não aprovação e esse jogo de empurra-empurra, que acontece. Gente, eu tive nessa casa, meu pai foi vereador, meu tio foi vereador, que Deus tenha o Zé Davao em um bom lugar. Eu sei como é que funciona isso aqui, isso aqui quando a caneta ele quer cantar, é canto em quatro horas, em doze horas. Quando quer se aprovar alguma coisa nessa Câmara aqui, se for de interesse da maioria, aprova rápido. Não estou falando que aprovar rápido é erradão, é questão de prioridade, é questão de interesse. Então, nós tivemos uma audiência pública aqui há 90 dias atrás, eu estive aqui, sentei na cadeira do Flávio, fiz uma participação, houve algum erro entre a entrega, o procurador, o então presidente na época, e se atrasou mais de seis meses a análise desse projeto aqui pelo plenário. O projeto foi reenviado aqui para a Câmara, já tem mais de 60 dias, que é o projeto AM61, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Eu peço, olhando os olhos de cada um aqui, e com disponível para um bate-papo, e para que a gente evolua o máximo possível com relação a vocês analisarem, Leandro. O projeto é AM61. Semana passada eu paguei um ITBI de 36 mil reais. Gente, quando a gente paga um imposto desse, a barriga dói. Não é brincadeira, não. E eu mandei uma foto para o prefeito, prefeito, que ó, paguei um ITBI, que ela não só conta aí, você dá um jeito de trabalhar. Garra firme. E hoje eu tenho um vínculo com o prefeito, empresarial, institucional, mas ninguém dessa Câmara aqui, alguns já podem ter me superado. Mas poucos aqui criticaram o Gleitos mais do que eu. O Gleitos, antes de tomar posse, eu estava dando pancada nele. A Janete não dava pancada, porque eu sabia, assim, do nível dela como vereadora. Mas antes dela tomar posse, eu dava pancada. Porque imaginava que, com pouca experiência, não ia produzir tanto como, surpreendentemente, agora tem produzido. Então, hoje, eu quero contribuir, estou aqui contribuindo, porque alguns dos empresários, depois dessa turbulência que nós tivemos aqui, alguns dos empresários, estão um pouquinho, um pouquinho com dificuldade de tentar conversar com vocês. Eu falei assim, não, gente, eu conheço a maioria, próximo, e todos, de uma maneira positiva. Eu vou lá, e quando eu me inscrevi para estar aqui, foi porque eu participei das audiências, eu estou dentro do assunto, hoje eu almocei com o secretário, e vim pedir, eu não vim aqui discutir, brigar, vou largar minhas obras, meus boletos, minhas contas, para bater boca não, gente, passou dessa época. Eu vim pedir vocês para que, na medida possível, que vocês analisem o MEU, lei de comparação do solo, o COD-Obras, que é o EM-60, que está aqui na Câmara desde o dia 26 de nove, de 2023, idas e vindas. E a mensagem modificativa, a mensagem modificativa, 101, que é a lei de acessibilidade, que é o respeito ao social. Esses projetos são acoplados, eles precisam um do outro para ter a sua eficácia de 100%. Mas a prioridade, e tolo é aquele que acha que sabe tudo, e a prioridade é a gente tentar, você, Flávio, como empresário, você sabe, você acabou de relatar um pouco antes ali, com a dificuldade que você está tendo. Gente, empreender em Divinópolis não é brincadeira não, é luta, é guerra, é gente gerando dificuldade para vender facilidade. O serviço público, infelizmente, não é em Divinópolis, não é no Estado, no Brasil, é assim. parte, tem uma banda podre, enraizada, que não pode ser mandada embora. Eu fiz um papel aqui há quatro anos atrás, onde eu fiz uma denúncia no setor de alvará de projetos, que eu fui criticado aqui como denuncista, como populista, como não tinha prova. Ano passado, afastou quatro lá. Quando o prefeito Gleitos colocou em pauta que existia uma dificuldade aqui para empreender por causa de alguns componentes dessa casa, ele foi chamado de populista, ele foi chamado de irresponsável, e agora, não estou entrando em mérito de nada, não, todo mundo tem um contraditório, vai ter muito a se discutir, mas, ele foi chamado, agora já não pode ser mais. Então, às vezes, a gente que está lutando por desenvolvimento, por progresso, tem empresários aqui, gente, com um KINAI, com uma robustez, uma robustez, dez vezes maior que a minha empresa. Mas não quer ter essa humildade de chegar aqui, Roda, e conversar com você, de pedir encarecidamente, use as suas qualidades, use as suas virtudes, o seu trâmite aqui nessa casa, para que a gente atenda aos meus amigos, aos empresários, e aos produtores, e aos construtores dessa cidade, que são amigos em comum nossos. E não é porque é amigo, não, mas é porque é a classe. Gente, pagar imposto em construção civil, eu desconheço. Eu acho que é só medicamento que paga mais imposto que em construção civil, Edson. Então, eu venho pedir a vocês para que colaborem com esses três projetos e analisem o quanto antes. A cidade merece. Vamos preparar a Divinópolis para explodir em 2024. Vamos preparar a cidade. Porque nós já temos um presidente da república, chefe de quadrilha, líder do PCC, mandando a morte do César Daniel. O mercado fica totalmente estabilizado. Com o presidente ladrão, o Lula, você acha que o mercado está tranquilo? E aí chega em Divinópolis e ele tem muita dificuldade ainda em empreender, em conseguir ter lucro nos seus empreendimentos. É isso que os empresários estão tendo dificuldade. Selic lá em cima. Eu estou falando de uma maneira geral porque eu não quero me aprofundar em situações que aconteceram. Quem sou eu para fazer isso? Mas eu espero, olhando para vocês aqui com humildade, eu não precisava voltar aqui. Eu conversei com o Flá, conversei com todo mundo aqui. Vamos analisar isso aqui. Tem muita gente trabalhando, secretário está envolvido, prefeito, a Janete, o Sinduscom, o Constroforte. É melhor feito que perfeito. Perfeito, nunca vai aprovar nada perfeito. Mas é melhor feito que perfeito. Essa é a minha contribuição empresarial que eu faço a vocês aqui. Com toda humildade, como ex-membro dessa casa, eu sei como é que funciona isso aqui, gente. eu sei como é que funciona. Quando quer, aprova. Eu sei como é que funciona a prefeitura também. Às vezes, existe muita coisa no tranco. Então, tem que, às vezes, ter um jogo de cintura. Tem as coisas a melhorar. Mas ninguém sai de casa, nenhum de vocês, nenhum prefeito, que aqui hoje, eu venho parabenizar pelos esforços, pelo restaurante popular e vários outros. Só para concluir, presidente. Só para concluir, dois minutinhos. Eu venho para... Venho... Obrigado. Venho para... Venho cumprimentar e também... dirigir a vocês. E agora, para finalizar, eu venho protocolar nessa casa, vou protocolar na procuradoria e ao presidente aqui. é de conhecimento... Só para... É de conhecimento geral, né? É o afastamento do ex-presidente Caboja por corrupção. Eu estou protocolando nessa casa que os salários dele sejam depositados em uma conta em juízo, porque ele não está vindo nessa casa. Estou falando aqui de Eduardo, não, porque ainda ele não foi afastado direito. Mas o Caboja tem seis meses que ele não comparece aqui e está recebendo. E aí, eu vou protocolar nessa casa. Com todo respeito, não faz parte do contexto da tribuna, por favor. Com todo respeito, eu vou protocolar. Não faz parte do contexto da tribuna. Obrigado a todos. Obrigado, Rodson. Obrigado, Flávio. Não faz parte.